Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazzat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela no vídeo. O Antônio está dizendo que ele vem pescar de vez em quando aqui também, né? Ele vai mostrar para a gente, ele conhece o caminho aqui. A onça pintada, Antônio, a onça pintada ela pode pegar o... Pode chegar e pegar, o cara está em testes aqui pescando, No lugar a chegar, às vezes esse mato se cuidam aí, ó. Pode subir aqui e pegar o cara. O cara está passando essa trilheira aqui, ó. Aqui? 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 Pode pegar. Pode pegar o que? O Antônio está dizendo para a gente que a onça pode pegar você aqui nessa trilha. Vamos um pouquinho para frente? Vamos lá, Antônio. Vamos lá, vamos lá. Essa trilha aqui vai sair lá no hotel... Qual hotel, Antônio? No hotel, Antônio... Qual a onça que tem aqui, Antônio? Aqui, nós já vimos aqui a pintada. A pintada, né? Eu vi a pintada, eu gosto de ver aqui também. Mas, ô Antônio, vem cá. Mas nós estamos a 150 metros, 200 metros, no máximo do centro da cidade de Miranda. Ah, dá um pouquinho mais, 200 metros. Ah. E a onça vem aqui? Ela atravessa aqui nesse mato aqui, vai atravessa o rio aqui para o outro lado aqui e vai embora. Mas ela consegue nadar, Antônio? Não, mas nada mais que o campeão. Ah, é? Rapaz, quer dizer, se o cara está pescando aqui no Pantanal, sul-mato-grossense de Miranda, e a onça chegar e se jogar na água, a onça pega ele dentro d'água? Não, eu pego a capivara, para um barranco que ele salta aqui, ó. Se ele vier nadando ali do outro, ela vem nadando, ela pula aqui em cima. Ah, é? Não precisa ter barranco para subir no outro, porque ela vem nadando, ela pula aqui em cima. Que isso, isso é novidade, eu não sabia, não sabia disso. Primeira mão você está falando aí. Quer dizer que se eu... Ela atravessa aqui e vai para o outro mato lá, ó. Porque esse mato aí é grande, aqui, para cá é mais pequeno, perto de Miranda, perto do centro. Mas para cá é grandão essa mata aí. Aí essa mata, essa mata do outro lado, só mostrando para você, telespectador do programa Edinho Jazade. Antônio, diz para a gente, essa mata aqui, atravessou o rio, é o Pantanal Grosso já do Pantanal. Ela começa o Pantanal Grosso do Pantanal. Amanhã nossa equipe vai descer até Corumbá, nós vamos mostrar os jacarés. Tem jacarés ainda no Pantanal? Tem, mas agora eu não sei se está pronto fora, que enche muito rio, mas quando o rio está baixo, lá na Maria do Jacaré, você conta mais de 300, 400. Maria do Jacaré é aquela mulher que chama os jacarés, não é isso? É esse mesmo. É verdade aquilo? Sim, é verdade. Não, vem cá, eu interessei, eu interessei, nós sei que me interessou no papo, porque um papo até interessante. Você que acompanha o programa Edinho Jazade, você sabe que o programa Edinho Jazade é um programa policial que fala a verdade. Mas o Antônio está aqui do meu lado, ele que convive no Pantanal. Eu já vi contar a história que a Maria, a Maria do Jacaré, é isso mesmo? Maria do Jacaré. Maria do Jacaré, ou Maria do Jacaré, não sei, alguma coisa em sentido. no plural ou não, diz que ela chama os jacarés, é verdade isso? Chama, tem o casal de jacaré velho lá, ela chama e vem do lado, ela senta do lado do jacaré. Ah. O jacaré deve ter, as costas dele devem ter ao menos 40 centímetros. Por que que é isso? Você sabe dizer por quê? Ela acostumou com ela? Ela criou desde pequim, chegou pequim lá e ela criou. Ou o bicho que é inteligente, o que que é isso? O bicho é inteligente, é meio igual o adulto. Sabe que a pessoa que trata bem, que ela pega o peixe, dá para o jacaré. E polícia nenhuma incomoda com ela, porque ela trata, não mata nem nada. Tem aquele lado como planta turista, porque ela tem um tipo de restaurante assim lá, faz peixe frito, essas coisas assim. Ela chama o jacaré, dá um sinal, o jacaré vem comer na mão dela. Vem comer pertinho, na mão não come não, ela joga no chão assim e pega. Mas na mão ela não dá não. Agora sentar de lado do jacaré assim, ela senta. E isso, ali indo para Corumbá? Indo para Corumbá. Vamos conferir isso aí, viu Antônio? Perto do buraco das piranhas. Por que buraco das piranhas? Porque lá, eu pedi buraco das piranhas. Mas por que buraco, tem muita piranha? Tem muita piranha pra lá. É. O Pantanal, o Pantanal em geral, o peixe é a piranha, né? Porque tem muito peixe, além de todas as categorias de peixe, tem a piranha que se você cortar, jogou sangue, ela devora, né? Devora. Entendeu? E a piranha que devora mais os peixes, que é o pacu, que é pegado e o pintado, aquela piranhazinha pequena. É. A grande ataca depois que a pequena corta o que sai sangue no outro. Ah. Porque a grande mesmo não ataca não. Então aquela piranhazinha pequenininha, ela vai lá, ataca o peixe, corta o peixe, as grandonas chegam e invadem. É bom encontrar com você aqui, você é uma pessoa que é do Pantanal, o Soboto do Grossense e Miranda. Mosquito, como é que é o mosquito? Ah, aqui tem um pouquinho. Tem mosquita. Cada dez, no meio de cada vinte tem uns dez. Eu tô vendo que o Antônio daqui tá se debatendo com o mosquito, não é isso? É. E o repelente, funciona ou não? Funciona. Funciona, é? Você vindo pro Pantanal, o Soboto do Grossense, a cidade de Miranda, traga o repelente porque o mosquito ataca. Ataca um pouco. Olha aí, como é que tá tudo? Eu tô entrando cedo aí. Olha lá que ela tá me mandando. Então tá bom. Nós estamos na beira do Rio Miranda, conversando com o Antônio, que é uma pessoa, um homem pantaneiro aqui, né? Porque ele convive aqui no Pantanal e conhece toda a região. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade. E aí A CIDADE NO BRASIL